É o jogo Rayman, o Rayman é um jogo aí da Ubisoft né, ele é de Xbox 360, PS3, enfim, PC, várias plataformas, é um jogo muito legal aí né, de plataforma aí cara, o jogo é sensacional, deixa eu ver como que tá, vamos lá então jogar Rayman, ae boa. Cara, esse jogo aqui é sensacional mano, olha só, ele pegou aqui, sei lá, um ovo no meio da floresta, Caiu um ovo de ouro no meio da floresta, é isso? Nossa, caiu o ovo de ouro em cima dele, em cima do Rayman. Bom, vamos lá então, esse é o jogo, olha só que bonito gráfico sensacional aqui. Ah legal, ele vai andando automaticamente, eu tenho que ir pulando, em busca aí né, do ovo de ouro perdido. Ah tá, eu tenho que colocar pra cá, pra lá. Pula, ae. Caramba meu, eu tenho que ficar só correndo atrás desse ovo de ouro? É, acho que o objetivo do jogo é correr, pra pegar o ovo. Ou passar obstáculo, sei lá. Bom, primeiro mundo aqui, no jogo Rayman Adventures, beleza. O que que é, eu tenho que, eu ganho 100, 200, 300. Vai lá então, na captura aqui ó, o bichinho verde fica atrás de mim ó, sei lá, me protegendo. Eu tenho que capturar, sei lá, esses... Ah, eu tenho que salvar. Ah não, eu tenho que deslizar. Vamos lá então. Caramba meu, eu tenho que pegar todos esses vagalume voadores, é isso mesmo? Mano, o Rayman é muito da hora, véi. Boa garoto. Ah, eu tenho que salvar tipo... Pra baixo. Boa. Ah, entendi. Eu tenho que salvar tipo esses... Tipo, parece uns vagalume cara. Aê, boa. Pula, pula, pula. Aê, consegui. Que que é isso? Passei? Aê, boa. Deixa eu ver quantos que eu capturei aqui. Caramba, eu ganhei um... Eu tenho que pegar a coxa de frango e dar pra esse bichinho aqui comer. Ah, legal. Pula, eu tenho que alimentar ele. Beleza. Beleza. Agora vamos que vamos. Agora a fase é inversa. Eu tenho que ir para trás. Opa. Aí embaixo. Caramba, eu entrei aqui no mundo subterrâneo agora. Aê, boa. Ah, eu tenho que... Eu tenho que entrar dentro daquela tubula ali em cima ali, ó. Vira. Aê, boa garoto. Vamos lá. Aê, consegui. Boa, consegui pegar não sei o que aqui. Libertei ele. Ah, ele fica me mostrando, tipo, o caminho que é pra ir. Aê. Pra baixo. Aê, boa garoto. Opa. Volta. Ah, eu tenho que proteger esses carinhas aqui. Então, eu salvei o ovo, né? Resgatei ele. E agora eu vou ter que chocá-lo. Aê. Liberei mais um monstrinho verde. Sei lá o que que é isso. Só sei que em cada fase eu tenho que... Aí tá resgatando um ovo. E depois eu choco ele. Pra me jogar com o bichinho na próxima fase. Não sei o que eu tenho que fazer aqui. Eu acho que aqui... Ah, tá. Ah, eu tenho que alimentar isso. Ah, eu tenho que alimentar. Isso dá uma coxa de frango pra esse monstrinho aí. Ah, eu tenho que alimentar. Além de eu resgatar o ovo, depois eu choco ele. Jogo o coelho na próxima fase. Só que antes eu tenho que alimentar ele, cara. Então é bem complexo aqui. Bom, vamos pra terceira fase aqui então, né? Aquela parte onde que eu tava não era uma fase. Era um lugar onde que eu tinha que... Eu tinha que completar, né? Como se fosse um lugar onde mostrava todos os ovos que eu coletei, né? Eu não conheço o jogo. Deixa eu limpar tudo aqui. Olha só o que eu ganhei. Tipo de uma raspadinha aqui agora. Aí, ganhei três ovos, ganhei um ovo. Vamos chocar ele então. Bom, agora não é um monstrinho verde. Agora é um monstrinho vermelho. Estranho que cada ovo que eu choco, venha um monstrinho diferente. Esse monstrinho dá alguma coisa pra uma flor. E eu acho que essa flor é a que tá no topo dessa árvore. Ah, é isso mesmo, ó. A flor tá aqui no topo, certo? Eu acho que... Não é uma flor, é uma árvore, né? Olha só o tamanho. E aqui eu vou ter que ir completando os monstrinhos aqui, né? Eu acho que é isso. Bom, vamos lá então. Ah, pra vocês aí que não tá no grupo do WhatsApp, o link tá na descrição aí. Vocês podem tá entrando lá no grupo do WhatsApp... Do WhatsApp do meu canal. Cara, gostei do Rayman, cara. Primeira vez que eu tô jogando ele pra Android, eu já joguei ele pra Xbox 360, né? E tá muito legal pra Android, cara. O gráfico... Cara, o gráfico do jogo é como se eu tivesse jogando realmente no videogame, mano. Tchau, tchau. Sous-titrage Société Radio-Canada